Na tarde de quarta-feira, dia 13, no auditório da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em Rolim de Moura, aconteceu a cerimônia de posse da nova diretoria que ficará à frente da subseção pelo período de três anos. E contou com a presença do presidente da OAB Estadual, Dr. Elton Assis. Um grande desafio representar a advocacia rondoniense, mas fazer isso com muito afinco, lutando para a valorização da nossa classe e também pelas bandeiras importantes de defesa da sociedade. Nós fomos eleitos juntamente com a diretoria seccional, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, juntamente com o conselho seccional que representa todo o estado de Rondônia e também o conselho federal. O conselho federal que é contemplado também com conselheiros do interior do estado e também da nossa capital. Hoje nós estamos aqui para dar posse à diretoria da subseção de Rolim de Moura, que está aí agora capitaneada pelo advogado Márcio Pereira e eu tenho certeza que irá desempenhar um grandioso trabalho, juntamente com a sua diretoria, à frente dessa subseção. Destacando também o trabalho da doutora Regiane, que já deixa a presidência, mas assume a vaga no conselho seccional, representando também Rolim de Moura e região. Na oportunidade, esteve presente também a vice-presidente doutora Solange Aparecida e de acordo com a vice-presidente, a nova gestão irá buscar a concretização de seus projetos. Sou de Paraná, fui presidente lá por duas gestões e agora recebendo esse convite. Então, para nós, do interior, foi um momento de reconhecimento do trabalho que é feito. Isso é a voz ativa do interior dentro da seccional Rondônia. Uma forma de contribuir e uma forma de saber as necessidades que nós, advogados do interior, nós temos e levar isso até a seccional para que seja dada uma solução mais rápida nesses problemas que surgem. Eu acho que a primeira vontade em qualquer profissão é ter vontade e ter garra. Você tendo garra e determinação, você vai atingir o seu objetivo. O presidente da CAARO, que é o setor assistencial da UAB de Rondônia, doutor Elton Filber, diz que é um privilégio estar à frente de mais esta comissão, pela função em si e porque o interior do Estado é a primeira vez que preside. Olha, é um privilégio, já estamos trabalhando na UAB há mais de 20 anos, nas mais diversas comissões e agora ter o privilégio de presidir a nossa CAARO, que é a caixa assistencial, o braço assistencial da UAB, é um grande privilégio, tanto pela função da caixa em si, como também pelo aspecto de, é a primeira vez que o interior do Estado preside a caixa de assistência. E essas ações da caixa, elas são fundamentais, tanto na capital, como também no interior do Estado. Então, estamos muito motivados e queremos fazer um grande trabalho em prol da advocacia de Rondônia. A UAB realiza várias ações, como no esporte, na saúde e também realizará a campanha de vacinação dos advogados, que será implantado ainda neste primeiro semestre de trabalho. A estrutura no interior é um pouquinho mais tímida, no que vai exigir da gente bastante criatividade para realizar os eventos, mas temos aí uma intenção de realizar, ainda este ano, jogos estaduais. Primeiro começamos com os jogos regionais e depois realizaremos aí uma competição estadual, incentivando o advogado também a prática do esporte, a prática tão necessária para todos nós. Então, temos ações no esporte, ações na saúde, temos já na nossa programação a campanha de vacinação dos advogados e das advogadas. Então, isso é algo que a gente vai implantar ainda neste primeiro semestre. A UAB tem um sistema de gestão coletivo, então você tem na diretoria, hoje eu sou o presidente, o vice é o doutor Eder, Eder Matti, o meu secretário é o doutor Leonardo Zanelato, o tesoureiro, o doutor Belmiro de Castro e a vice-secretária, a doutora Quispilaia. Então, essa é a equipe nossa aqui de ONU de Moura. Além disso, nós temos duas conselheiras que representam a subseção lá em Porto Velho, que é a doutora Mayra e a doutora Regiane. São três anos que a gente vai ficar à frente da subseção e a UAB tem um trabalho muito complexo, porque envolve, de certa forma, a coordenação de todos os advogados, a coordenação no sentido de proporcionar ferramentas, instrumentos, para que eles possam exercer advocacia com desassombro, sem nenhuma situação que prende ou compromete o trabalho do advogado.